E aí, Silvio, de todos os amores que eu tenho, São Clemente, a minha mãe, ó Pai, o céu! Ando a se enganar, nem pense mal disso, nem envergonhar sua consciência, ação clemente, Conta o ponto real, qualquer semelhança, é mera coincidência, não vai se enganar, nem pense mal disso, nem envergonhar sua consciência, ação clemente, Conta o ponto real, qualquer semelhança, é mera coincidência, vejam só, a história de um jovem rei, Que vivia intensamente, da volta em dança no ar, cantou, cantou, tocou, se mascarou, se realizou no balé, no balé da noite, Foi mais que um sonho, a luz de um poremão, na ponta dos pés a bailar, todos os passos criou, E se doutor em som, com seu intenso calor, o aralto anunciou os nomes da cor, sua majestade, mandou nomear, Com o ministro pra gerenciar o tesouro, olha aí, olha aí, o que vai dar? Olha aí, o que vai dar? Não, 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 não Ao suspeito da voz de prisão Se o meu capricho Convoca os mesmos artistas A ordem é se superar E assim como jamais se viu Sustiu com os mais ricos detalhes O Palácio de Versalhes Não vai se enganar Nem pense em maldício Nem envergonhar sua consciência Mas o seu presidente Conta um conto real É mera coincidência Não vai se enganar Nem pense em maldício Nem envergonhar sua consciência Ação que mete Conta um conto real Qualquer semelhança É mera coincidência Veja só A história de um jovem Que foi dali Que vivia intensamente Cavalcando e dançando ao ar Cantou 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 Os nomes da corte Sua majestade Mandou nomear Um ministro Pra gerenciar o tesouro Olha aí Olha aí Olha aí Com o que vai dar Tanta fortuna e poder Ele acumulou Um lindo palácio Mandou construir Com belos jardins Lagos, cascadas Feito por artistas De alto estavão E o grande E o grande Me fez com a inauguração O que se encantou Com tanto estendido Mas ficou curioso Com tamanha A exploração Me manda Aguarda Com o suspeito Na voz de prisão Se o meu capricho Desfoca os mesmos artistas A ordem é se superar E assim como jamais se viu Surgiu Com os mais ricos detalhes O palácio O palácio de adversários Não pode se enganar Nem pense mal disso Nem envergonhar Sua consciência Ação cremente Conta um ponto real Qualquer semelhança Ela era coincidência Não pode se enganar Nem pense mal disso Nem envergonhar Sua consciência Ação cremente Conta um ponto real Qualquer semelhança Ela era coincidência Não pode se enganar Nem pense mal disso Nem envergonhar Sua consciência Ação cremente Conta um ponto real Qualquer semelhança Ela era coincidência Não pode se enganar Nem pense mal disso Nem envergonhar Sua consciência Ação cremente Conta um ponto real Qualquer semelhança É mera coincidência É mera coincidência Tudo bem É mera coincidência Bem no balanço da fiel bateria É isso aí, mestre Gil É isso aí, mestre Caliquinho Fui Fui!